E aí galera beleza estamos aqui com mais vídeo do canal galera e dessa vez aqui eu estou de volta o rei de Uganda então galera como eu havia prometido eu vou fazer o teste com o meu amiguinho aqui o Gundan Knuckles contra todos os mobs do Minecraft mas são todos mesmo deixa eu mostrar aqui para vocês tá bem travadinho aí como vocês podem ver nesse baú tem todos os mobs do Minecraft então bora lá ver no que que isso vai dar galera bom galera vamos aqui espanar o primeiro mob que é a galinha aí vamos fazer ele bater na galinha ó vai morreu os mobs que não atacam vai ser até fácil para ele ó vou espanar uma vaca só dá uma porradinha ele vai ó vou espanar aqui o porco não é o Joãozinho não é o Joãozinho favor galera aí ó esse porco é outro porco comum não é o Joãozinho o Joãozinho é especial galera o Joãozinho é especial né e aí tá batendo uma volta agora 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 é batalha sim verso o um vai pega eu acho que nessa ele vai perder o sul por lá deixa eu pegar esses e tem aqui não vai começar a crashar o Minecraft todo para ver aqui galera ele verso o sul por lá vou até dar uma espada de diamante Nele pra ver se ajuda um pouco Que o gado da coisa é muito fraco Ai, 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 tá apanhando, tá apanhando Tá apanhando, tá apanhando Morreu Nossa, esse pular é bem forte, hein Bom Ele perdeu, galera Esse que foi ruim Ele perdeu, ele perdeu Eu não acredito nisso, véi Bom, né, já volto Galera, que devia alguns problemas técnicos Pronto, galera, já voltei aqui Já espaldei outro aqui Vamos ver ele versus o gatinho Ah, mas dá uma pena do cacete, véi Uma tristeza ver ele batendo no gatinho Agora bora ver ele na cungu vaca É, de boa esses mobs Bora dar o barra clear Vou perder, tá até a minha espada aqui Mas é preciso Me Deu um bug Deu bug, galera Tá vendo? Aqui Barra clear Pronto Deu barra clear Bora ver os outros mobs Borsego Papagaio Coelho Lhama Burro Cavalo Bula Esqueleto E Cavalo zumbi É o cavalo esqueleto e cavalo zumbi Na verdade Bom, eu sei que a Lhama vai atacar ele A Lhama cospe quando bate nele Bora ver quantos você Vai ficar aqui nem louco Ota, pega Bebendo poção Tá bolado, né? Não que eu bebei Ah, não Não tem como ele batalhar contra a galera voadora Tem que matar aquele morcego Tem que matar aquele morcego Porque os bichos que voam, galera É muito ruim ele batalhar Ele fica doidinho Acho que o bichinho já tá bem longe, né? Ele Aqui entra o cara Vai Aí, no papagaio Ele carava demais Aí O papagaio fala Do you know the way Ele imita Bora ver no coelho Nossa, velho O cara tá bolado com as poções Ai, que bonito Galera Ai, coisa fofa O filhote de Lhama Nossa, eu nunca tinha visto um Eita 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 Que agressivo Nossa, filhote de Lhama Tem mais vida que a própria Lhama Aí, pronto Matou Do you know the way Bora ver contra o burro O burro, na verdade Bora ver contra o cavalo Depois Eita, eita, eita Fiz merda Fiz merda Matou o burro Que eu vi burro morrendo aqui Bora ver contra o cavalo Mata ele Matou o cavalo Bora ver agora contra a mula A mula Isso aqui não, galera Isso é uma mula mesmo Aí Mata Mata essa mula Vai Aí, pronto Cavalo e esqueleto agora, galera Eita Pega Faz um som Do cacete Tá quebri Nossa, véi Quando ele morre Dá um Barulho Que meu Jesus Deu até um pouquinho de susto Tem que faz Pá Bora ver contra o zumbi Do you know the way Pá Pá É moderno, música Nossa, véi Nossa, véi Quando esses bichos morrem Ui Faz um barulho Da preula Bora ver Barra clear Né de boa Aí Bora ver os próximos Creeper Enderman Traça Esqueleto Esqueleto Wither Dormad Slime Tem que pegar uma poção Aqui também Que faz resistência Se badai Alguns Que tem mob Que pega fogo No dia E eu não quero Botar de noite Não vai ficar Spanando mob E o carinha vai ficar louco Bora ver ele Versus Creeper Vai, fi Mata Eita Creeper Fia da mãe Tá bom, cara Já para de dançar Aí, me Nossa, véi Creeper Fia da mãe Sério Tinha que matar Tinha que destruir A cerca Que chato Vem aqui, fi Vem aqui Ei Ei Volta aqui, me Não acredito, véi Maldito Creeper Maldito Creeper Vai ver a cagada Que o Creeper fez Meu Aqui eu vou ter que Construir tudo De novo Vem aqui Deixa eu dar Tem que ver Aqui Eita, pega Não vem só ele, não Vem todo mundo Ah, véi Vou ter que matar Todo mundo, véi Fala sério, véi Fala sério Ah, mata Mata eles pra mim Aí, fi Já que você Me ajuda aqui Mata eles aí É Uma boa Uma boa você matar Todo mundo Mata essa vaca Agora o bicho Que eu tenho mais medo Que é o Ederman Então importou Vou dar a mãe Aí, bate nele Bate nele Não vai adiantar merda Nenhuma, né Bora ver ele Quanto silverfish Silverfish Boa Bora pegar a poça de Fire Resistance Que eu vou precisar agora Cadê aquele maldito O Ederman Eita, eu vou te flechar Aê, boa Ganhou O Bravely Muito periscano Muito periscano Muito periscano Eu acho que vai dar merda Ai Vou até que fazer aquela merda Tudo de novo Galera Bom, né galera Spawnei outro aqui Domei tudo de novo Maravilha Eu vou deixar o cara Pegando fogo mesmo Que é pra ajudar Aê, boa, boa, boa Tem que dar vida pra tu vir Fica parado Fica parado Só preciso limitar ele Agora Nossa, véi O cara tá com o Slone Véi Que baldito do Obed Aff, véi Vai ser assim mesmo, né Slime Não, Slime Não, Slime Não Ah, véi Que outro Slime Não deu Não, né Tem que ser Quanto vez Vai, meio pequeno Aí Esse Um Slime Médio É, filho Vai, vai, vai Ele vai Sos Slime Vai, mata tudo Mata tudo Tem que mal Libertar Tem que mal Libertar Isso é da hora Não, quer saber, véi Vou dar Poção de vida Pra ele Deixa eu ver Ai, galera Acho que vou ter que fazer Uma parte 2, hein Vai pra tu Que delícia Vamos ver essas areia Vai, fi Saraiva Saraiva Ela Aê Boa, fi Dança aí na poção de vida Pronto É, galera Já volto com a próxima Batilheira de Bob Bom, galera Voltei aqui Pras batilheiras Zumbi Tá, pega Logo Bob Chegou Logo Bob Não, não Eu vou ajudar 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 Aê, pronto Ajudei pra caramba Bora ver Agora o Zumbi Pigma Nossa, véi Com o Spade Encantado Meu amiguinho Tá feito Aos Bob Zumbi Fia da mãe Ah, não Mano Bom, galera Aqui é o Cyber Ele perde Pro Uso Polar E pro Zumbi Pigma Opa Também pro Esqueleto Inter Não, não, não Não, não Não, não Eu vou ajudar O meu amigo Eu tenho que ajudar Meu amigo Se não dá ruim Na ele versus aluna Isso é fácil, né Bora ver A Cave Spider Vai, filho Vai, vai, vai 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 Nossa, véi A Cave Spider É difícil Você é louco Vai, vai Vai, mata Essa merda Ele tá com veneno Que isso, véi Essa batalha vai ser infinita Vai, vai, vai Deixa ele dar briga Que ele vai morrer Não Pronto Matou finalmente Essa porcaria de aranha O próximo é O próprio Gunna Knuckles Briga, briga, briga Ele é um traidor É tu, amigo É tu? É, CC Ai, que bonito, galera Acho que eu vou ter que fazer uma parte 2, galera Quando tiver uns 3 minutos de vídeo Eu vou ter que acabar Então eu parei aqui do Guardian Né, no Guardian Vai ver Ai O que é, véi Quer saber, eu vou fazer uma parte 2, galera Eu parei do Guardian Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo Tá bom, galera? Então, o vídeo vai ficando por aqui Até mais Fui Tchau, tchau, tchau O que é isso?